Yeah! Vosso boy é de copa! Olha, meu people, queria dedicar esse som a todos aqueles que falam mal de mim nas costas Aqueles que vêm e dizem-me que a minha música não presta e não têm argumentos Não me dizem nada, ha! Críticas destrutivas Eu sei que estou à vossa frente e mesmo assim vocês querem mandar um gajo abaixo E um gajo vai-vos mostrar nesse som que eu sou melhor do que vocês E a vossa clique é uma shit, ha! Eu e o loyalty vamos comandar essas ruas Já estamos a comandar, aliás Sinto essa cena, meu people, Zé! Mato todos da tua clique As burras, feicas, wecas, bitch Mato todos da tua clique As burras, feicas, wecas, bitch Mato todos da tua clique As burras, feicas, wecas, bitch Mato todos da tua clique As burras, feicas, wecas, bitch Fucking shit! Saca faca É tão bom ser um FK Porque eu tenho fucis na minha back Porque eu brilho tanto dessas ruas da L.S. Presente futuro do rap em português Nigga, like o Mike porque agora é minha vez Entregue essa shit, tem que se formar sensação Maltrato esses burros só com dóculos na minha mão Niggas me criticam porque eu só falo de putas Mas eu não tenho roupa no meu crime, eu sou chuchu Eu é que canto mal, mas não é só chuchu Vocês cacaram boé, mas ninguém está vos a ver Cabo inuspirado porque só falo de dinheiro Se eu tenho e tu não tenho, se eu gasto exagero Eu escrevo o que digo ao contrário de vocês A vossa revolta mete embaixo dos meus pés Mato a tua clique, putos fora do baralho Mato a tua clique, putos fora do baralho Tu queres competir, mas não há competição Eu mato a tua clique, safou do underground Porque eu sou webk up aqui em que já ninguém me esquece A tua clique é podre, ninguém te conhece Mato a todos da tua clique Mato a todos da tua clique Mato a todos da tua clique As burras, fakes, wekas, bitch Mato a todos da tua clique Mato a todos da tua clique Mato a todos da tua clique As burras, fakes, wekas, bitch Viada feiros, essa merda é para vocês Cabrões do caralho, filhos da puta Ficam a falar mal do webk Agora venham dizer que são melhores do que eu Mixtape play das ruas Fuck you bitches